Bruno novamente, e esse vídeo não vai ser um vídeo normal, mas sim um vídeo pra divulgar um podcast da qual eu faço parte, há um tempinho já. O nome do podcast se chama Porcaria Podcast. No início eu era bem fixo lá, mas ultimamente por conta do horário, eu não tô podendo. Porém no penúltimo episódio, no giro de notícias 11, eu apareci, e eu vou aparecer mais vezes lá. Beleza, mas ainda assim vale a pena ouvir todos os episódios. Toda segunda eles pegam o assunto e debatem esse assunto no episódio todo. E toda quinta-feira tem o giro de notícias, na qual eles pegam notícias bizarras, ou notícias da semana, e comentam, e dão risada e tudo mais. Esse podcast é muito aqueles papo de bar, sabe? E por isso que vale a pena ouvir ele. É muito show. Eu tô gravando esse vídeo na quarta, então amanhã, quinta-feira, tem o giro de notícias e eu vou participar, beleza? O Porcaria Podcast publica os podcasts pelo YouTube e pelo Spotify. E eles também têm outras redes sociais. Eu vou deixar o link das redes sociais do podcast aqui na descrição. E é isso aí, confira lá o Porcaria Podcast. Muito bom. Podcast da qual eu faço parte na maioria das vezes. E só um aviso, galera. Em breve vai ter vídeo no canal, beleza? Então fique tranquilo. Beleza, valeu. Falou.